Durante três dias intensos, os participantes do Startup Weekend tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas de negócio, formar equipes e trabalhar em projetos que podem mudar o mercado. O evento, que é voltado apenas para ideias em fase inicial, busca estimular a criatividade e a inovação. Hoje ele acontece em mais de 150 países no mundo. Aqui em Tubarão a gente está contando, neste ano de 2024, com a nossa sexta edição do evento. Então já há um tempo saído trabalhar aqui na nossa região de Tubarão, região Murel. E o Startup Weekend basicamente são três dias de evento onde a gente constrói uma startup. É um evento de imersão, certo? Então o evento começou na sexta, agora no dia 25, onde sexta noite os participantes montam uma equipe, formam uma equipe, certo? Para começar a trabalhar com um problema, definir um problema e criar uma solução. E nisso, nesse processo de criar uma solução, surge a criação de uma startup. Muitas pessoas com culturas e perspectivas diferentes estão aqui. Então é importante a gente ter esse tipo de contato para conhecer novas pessoas, culturas, sabe? Ter esse desenvolvimento. É importante também o desenvolvimento de habilidades. Aqui a gente testa muito falar em público e apresentação, toda hora a apresentação da tua pessoa, da tua ideia. Então acho que esse desenvolvimento é bem importante. Com o apoio de mentores, experientes e profissionais que atuam na área, os participantes puderam aprender e aperfeiçoar suas propostas. O ambiente colaborativo é ideal para testar e validar ideias de negócio. É muito legal de eu estar num evento desse. É que eu comecei num evento muito semelhante a isso aqui, que é o Empretec, onde eu aprendi um pouco mais sobre empreendedorismo, essa mentalidade empreendedora. E também por conta de um livro do Robert K. Oslaski, Pai Rico, Pai Pobre, eu pude identificar que existiam duas versões aqui e a versão empreendedora era muito melhor. Eu comecei a dar meus passos até tomar a decisão de sair da empresa onde eu estava e começar a empreender de verdade. E falar um pouquinho sobre o evento, eu sou um entusiasta disso aqui. Então já estive à frente da AGED também, que é a Associação de Jovem Empreendedor da nossa cidade. E eu fico muito feliz em a gente como cidade estar desenvolvendo esses jovens, principalmente pensar em como resolver problemas. Eu acho que isso é um ponto que o Startup Weekend traz muito forte, que é não só buscar a solução, mas é entender de fato o problema que está acontecendo e ver o melhor caminho que a gente pode traçar para resolver esse problema de fato. A importância aqui é o desenvolvimento pessoal mesmo. Então esse é o papel da gente, né? Nós estamos no mercado assim como eles também. Então tem diversas pessoas aqui que já atuam também com startups, que já participaram de eventos. E a diversidade é fundamental para que a inovação aconteça. Então isso é o fundamental. É tanto a questão das pessoas mentoras, quanto da organização. É importante que essa diversidade exista, diversidade de culturas, para que novas ideias surjam. E aqui eles vão sair outras pessoas. Uma mentalidade diferente, transformada para o mercado, para poder aí transformar outras mentes. Então esse é o nosso objetivo, é essa troca. Nós somos todos iguais. É o respeito pela diversidade, pelas pessoas que estão aqui. E para os jovens que estão ingressando nessa área e buscam mais conhecimento sobre o mundo do empreendedorismo e da inovação, poder participar de encontros como esse é uma experiência rica e muito valiosa. Como explica o Gabriel, de 16 anos. A experiência aqui no Startup Weekend, ela é única. Eu já participei de outros eventos relacionados, só que aqui a imersão, ela é 100%. A gente fica aqui das 8 da manhã às 10 da noite, focado na nossa startup. A gente não está aqui para pensar em outras coisas. Claro que a gente vai conhecer pessoas, a gente vai se divertir, a gente vai interagir, brincar. Só que aqui a gente está focado em aprender. Quem vem para cá quer isso, quer sair daqui sabendo montar uma empresa, sabendo como validar uma ideia, sabendo como validar uma solução, como vender um produto. E isso eu não encontrei em outros lugares. Por isso que aqui na Startup Weekend eu digo que é, de longe, a imersão mais satisfatória em relação ao empreendedorismo que eu já participei.